Alinhamento fala de cima para baixo que esteja tudo no seu lugar certo Diga o princípio da autoridade Deus vai em cima, diga Deus Pai diga depois Jesus, depois o Espírito Santo depois os apóstolos, diga bem o discípulo vai em cima Às vezes como é um congresso grande de muita gente você menormente pessoas ministrando tomando as mãos de pessoas sem ser autorizada Então, desde hoje nós estamos alinhando isso e tratando para que cada pessoa que vai participar da Escola Profética desse ano ela precisa se inscrever antes e ser encaminhada pelos seus membros nós estamos recomendando que os pastores tragam os seus membros e ele mesmo esteja junto para na hora de ministrar a unção ela só será ministrada junto com aquele pastor, com os seus membros quem conseguiu entender diga bem? Amém! Vamos ensinar que cada membro deve estar debaixo da autoridade do seu pastor e é muito importante que você tenha alguém que te apresente você que é membro de uma igreja tenha alguém que te apresente é muito normal quando eu chego em um lugar uma nação, um país a pergunta que os pastores fazem é quando não conhece alguém ele pergunta quem é teu pai? quem é tua cobertura? quem é que te autoriza? quem te ungiu? quem te enviou? quem você é? então nesses 4, 5 anos de escola profética muitas pessoas que receberam a unção muitos até dizem olha, eu sou de baixa cobertura do profeta lá do apóstolo e ele às vezes alguém liga e diz olha, aconteceu uma coisa o cara fez uma mostra que coisa errada aqui pegou coisas que não é e disse que está debaixo da tua autoridade conheço a minha espelhança ela recebeu noção então diga qual a diferença de receber poder e receber autoridade diga o diabo ele tem poder às vezes ele fica até uma jornada mas ele não estava autorizado então todo o poder em toda a unção que não está debaixo de uma autoridade ela está errada está ilegal você não imagina como eu fico de olho nisso recebo aqui pastores já vieram desde o começo de aula e são nossos amigos daqui a pouco eles começam a andar mais perto e daqui a pouco uma pessoa lá da sua igreja cria uma outra igreja eu não abençoo olha quem tem que te abençoe é o teu pastor porque há uma diferença entre você gerar um filho ou pago um filho foi Ante exhale as 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 A